Bem-vindos ao quinto episódio da série O Universo Metal. Neste vídeo faremos um mergulho profundo no universo sombrio e extremo do Death Metal, um gênero musical que desafia os limites do convencional e celebra a expressão mais visceral da música pesada, não só na sonoridade extrema, que já era explorada pelo Thrash Metal, do qual falamos no vídeo anterior desta série, mas também nas letras e nas artes das capas dos albuns e camisetas, incorporando temas relacionados a cadáveres, doenças, zumbis que se autodevoram, serial killers, e muito mais daquilo que costumamos ver em filmes de terror. Nos anos 80, o Thrash Metal já inaugurava, sob influência do Hardcore Punk, uma sonoridade mais barulhenta e agressiva fora dos padrões da música popular. Se o Heavy Metal já era considerado algo muito pesado na época, o Thrash popularizado pelo Metallica nos primeiros álbuns, Exodus, Anthrax ou Testament, elevavam isso para um patamar maior. Dentro do próprio Thrash Metal, o som foi ficando cada vez mais pesado. Bandas como Slayer e Sepultura deixavam isso evidente, e certamente foram influências diretas para o surgimento de um gênero ainda mais pesado, extremo e agressivo. O Death Metal, ele que seria a nova fronteira a ser ultrapassada como o gênero mais pesado e extremo do metal. As primeiras bandas de Death Metal, chamadas de Old School, como Possessed, Death, Morbid Angel, Anthombed, Autopsy e Obituary, soavam de forma semelhante ao Thrash, mas trazendo temáticas que são a principal característica do Death Metal. Chuck Schudiner, o líder do Death, é frequentemente considerado o pai do Death Metal, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do gênero. No final dos anos 80 e início dos anos 90, novas bandas emergem na cena do Death Metal, incorporando baterias metralhadoras, os chamados Blast Beats, e vocais guturais muito mais graves e agressivos, diferenciando essa sonoridade totalmente das antigas bandas de Thrash Metal e das primeiras bandas de Death Metal. Death Metal Muitas dessas bandas compõem o que chamamos de Brutal Death Metal, onde destacam-se Cannibal Corpse, Aborted, Dayside, Decapitated, Dying Fetus e outras. O Death Metal é tão amplo que muitas bandas se associam ou mesclam outros gêneros, como Thrash Metal, Black Metal, Doom Metal e Grindcore. Outras ramificações surgiram acrescentando mais técnica e até mesmo explorando outras temáticas, como é o caso do Melodic Death Metal e Technical Death Metal. Mas isso já é um tema para um próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!